Roberto, Eduardo e eu vamos trabalhar na avaliação do processo chegando ao laudo, que ele montou a partir do quê? da leitura do processo, da participação da dirigência, da avaliação dos elementos, o Eduardo é engenheiro eletricista e está trabalhando nesse processo. A primeira parte que a gente vai ver dentro da proposta do formato do laudo apresentado é o conteúdo do Eduardo dentro do formato. O formato vai ser questionado, analisado pelo Roberto, que nós vamos fazer aqui é o conteúdo e ver a aderência. A primeira coisa que a gente verifica é a primeira folha que identifica o quê? Identifica quem, ação, números, partes. Essa folha acaba servindo como a capa, como a apresentação do que virá. Ao invés de termos uma petição apresentando um laudo, temos um laudo que praticamente tem uma cara de petição facilitando assim a economia de uma folha. Mesmo assim, Eduardo, a gente faz uma folha de petição porque talvez não seja apenas para pedir para colocar o laudo lá dentro. Talvez seja para pedir mais alguma coisa que não ficaria bem dentro do laudo. Pedir para botar o laudo, emitir mandado, emitir alguma coisa. Então, a petição é desnecessária para apresentar esse laudo, porque o laudo já está com a primeira folha quase sendo uma petição. Mas como a gente pode precisar pedir mais coisas, faremos uma petição que vai capiar esse laudo. Primeira folha, então, levando em conta o número do processo, nesse modelo, Eduardo, no rodapé, incluímos o número do processo caso as folhas em papel tradicional fossem perdidas. Incluímos o número do processo para que fique bem claro que pertence a um processo que nós estamos falando. E a página 1 de 13, clicando duas vezes aqui, página 1 de 13, ela pode ser útil para mostrar que nós estamos paginando o documento para não perder folha. Todas as boas práticas de relatório, documento, estão sendo colocadas aí, isso deve ser observado. Esse relatório tem seis partes. Normalmente, o laudo tem partes. Parece que essas partes viraram padrão. Nós vamos discutir isso, Eduardo, no seu trabalho de padronização. Esses itens atendem o Código de Processo Civil? Sim. Estão sobrando? Estão. O que sobra não é ruim. O que falta é ruim. Exposição da obra, desculpa, do objeto, descrição do local do fato, análise, resposta, resposta e conclusão. Esses dois são obrigatórios pelo CPC e pelo ofício. Esse é uma obrigação necessidade sumária para o meritíssimo juízo. Isso é parte muito importante no novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, é usual. Falar novo é redundante. Eduardo, o objeto da perícia nem sempre é objeto da ação, mas aqui, nesse caso, não é por obrigação, mas é por nosso próprio conveniência. É importante saber que isso que está aqui está ligado a isso que está aqui. A preocupação dos legisladores em alterar o Código de Processo Civil tem muito a ver com isso aqui. Descrição do local, dirigência, fato, busca de novas informações lá, características específicas desse processo, dessa condição elétrica, e aqui é o espaço que nós temos para nos convencer, nos provar e até mostrar para os outros como chegamos à conclusão. Metodologia, Eduardo, é uma palavra obrigatória por conta do novo Código de Processo Civil. Acompanhou até aí? Na sua descrição do modelo do laudo, isso pode ser colocado. Por quê? Não é que você botou porque você quer. Tem uma razão que talvez seja maior do que a sua vontade, entendeu? O rodapé, Eduardo, está no nome de um engenheiro só. Por que que não está no nome de dois? Se foram dois que trabalharam. Eu vou acrescentar. Eu tinha colocado na última página, na conclusão eu tinha colocado, você vai ver no final, mas eu vou acrescentar o rodapé. Antes de acrescentar aqui, uma vez que o perito nomeado é o Marcos, mantém no rodapé o nome do perito nomeado Marcos. Acho que foi só um. E foi um trabalho, nesse caso, de apresentação. Agora, como você falou e eu falei com o Moisés, o nome do engenheiro ou dos engenheiros que participaram precisa vir num lugar de destaque e de conveniência, que deveria ser na última folha, como você falou. Vamos olhar depois a última folha. Olha aqui. Telefone, está tudo arrumado aqui. Ou seja, a identificação do perito para fácil comunicação, está legal? Objeto, você destacou da inicial, e eu vou ler com você. Eu lembro que na inicial, que se encontram as folhas, 17, recebeu uma visita de dois homens. Eu vou destacar isso aqui. Isso é um ser fiscais. Eu vou destacar assim, de negativo. Ô Marcos, eu não estou conseguindo ver aqui na tela. Você está com a tela expandida. Eu não estou conseguindo. Parece que você está na primeira página ainda. Está lá mesmo o senhor, o juiz, de direita, da primeira vara, a Silva, da Comarca, da Nova Iguaçu. Não, parece que não está indo para frente. Não? Não. Ah, está congelado aqui. E agora? Continua na primeira folha de rosto. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que parar e refazer a conexão. Fica aí. Tá. Eu vou refazer a conexão. O aplicativo. Pronto, e agora? Agora eu estou vendo você. Ah, tá. Agora eu estou vendo. Tá legal. Então, a gente está falando aqui. Eu destaquei aqui a visita de dois homens. Está vendo? Sim. Depois de uma precária inspeção no medidor. Está vendo aqui? No medidor. Uhum. Lavraram o toy. Eu destaquei três coisas que o autor disse. Ele tem uma dúvida. Visita no medidor. Que medidor é esse? Que medidor é esse, Eduardo? Ele não especifica na inicial dele. Ele não diz especificamente qual medidor. Mas nos anexos... É, nos anexos tem. Então, é preciso... Eu coloquei lá na frente, mais para baixo, nas próximas páginas, vai ter. Tá. Tá legal. Mas aqui eu estou colocando destaque porque nós temos a inicial e documentos. Eu vou colocar aqui o número do medidor. Você vai conferir depois. 4, 2, 7, 4. 4, 8, 6. Que foi retirado. Então, a gente fala visita no medidor toy. Problema no medidor que está bem claro qual é. E que tem dois homens da ré. Ele foi substituído, não foi? Sim. Então, eu deixei preto aqui. Vamos ver o que a ré disse. Em contestação, a ré alega que percebe-se de acordo com os documentos, os funcionários estiveram... Olha só. Ela botou uma data. Pergunta para você. A data dela não bate com a da autora. Isso é uma coisa importante. Mas a data dela é a data do toy. A dela está certa. Provavelmente a autora errou. O advogado da autora errou. Então, vamos lá. O autor não colocou o toy? Não, o autor colocou o toy, mas botou a data 17 de agosto de 2009. Deve ter errado aí. Então, eu vou dar uma olhada aqui no toy. Ela disse que foi em 17 de agosto, não falou? Isso. Eu vou botar aqui negrito. Botar em negrito. E também fala aqui que o toy... Levaram um toy, não foi um toy? Isso. Então, eu vou escrever aqui toy, número. Você vai conferir isso aqui sem pestanejar. É. Qual é a data? Eu coloquei o número desse toy, mas lá para baixo. Eu não botei aí, não. Deve ter colocado. Eu estou colocando assim. A dúvida da autora, eu estou reescrevendo aqui. Com o motivo de... Deixar claro que ela se referencia a uma coisa que a própria ré também se referencia. Então, eu estou pegando o documento da autora e estou melhorando. A inicial é composta de anexos também. Então, eu estou pegando isso. Eduardo, a data do toy é 22 do 12. E você escreveu aqui 23 do 12. Voltou, botou 23. Deixa eu ver se na contestação ele botou 23 ou se eu digitei errado. Voltou a ré, né? É. Eu estou dizendo o documento. Foi manuscrito e o que vale é a data de cadastro e a data escrita. A autora botou isso. Se a ré voltou diferente, é uma coisa que a gente precisa observar para esclarecer para o juízo. Eu conferi o número do medidor e está conferido. É esse medidor mesmo que me dá o documento da autora. Eduardo, às vezes o documento... Ele botou 23. Deixa eu olhar. Ele botou 23. Então, olha o que eu vou fazer. Olha para a tela. Olha para a tela. Eu estou colocando uma nota de referência dizendo que... Esse dado foi retirado... Foi retirado de que página? Não, página... Peraí. Acredito que... Peraí. É porque quando você me mandou a foto, você não me mandou a foto de 5.2. Está na contestação, não é isso? Calma que eu vou descobrir. É, mas eu tenho uma contagem. Eu acho que é 73 ou 74. Eu escrevi aí. 70... Está vendo aqui? 70... 71... 72... 72... Então, eu já escrevi aqui. Dá para você ler na tela aí? Eu estou colocando em itálico. Eu estou colocando em itálico. Não sei se é a melhor coisa das regras de montagem dessas coisas, mas você vai descobrir. Em itálico eu vou colocar em areal. Em tamanho... No início eu escrevi na contenção, na fúria, tal, tal, tal. Tá. Então, olha só. Você... A data da coisa é 22 do 12. Nós precisamos buscar essas informações. Para não haver dúvida. A gente tem que fazer a coisa. Ser precisa é a nossa função. E cortar a energia. Você viu que você escreveu que cortar a energia? Ela falou isso? Sim. Está escrito na inicial. Tem algum documento de corte de energia? Porque quando eles lavram o TOE, eles trocam o medidor. Da onde vem esse corte de energia? Esse TOE que houve a troca do medidor foi o segundo TOE. Esse primeiro TOE foi... Eles só disseram que regularizaram essa possível... Fraude. Fraude. Mas ela disse que cortou a energia, mas não foi... Esse TOE cortou a energia? Esse número aqui de TOE que cortou a energia? Ou não? Diz ela que sim. Ela disse que foi esse TOE que cortou a energia. Foi. Na página 72, anota isso. Na página 72, a Ré fala que teve dois TOE. Na página 73, ela diz... Em 2010, foi lavrado o segundo... Contra a substituição do medidor. O segundo. E não a cobrança. Então, vamos lá. Nós já lemos a parte da autora e aquilo e você continua. Estiveram na residência em 23 ou 22 e constataram o medidor de energia e irregularidade. Então, eu vou destacar a irregularidade. Isso aqui significa que havia uma energia vindo direto do poste. Chavinha. Direto. O que impediu o registro correto. Registro correto de consumo. Está questionado. No ato seguinte, a empresa normalizou. Não houve corte. Estamos com um problema aqui. Não houve corte no dia 23 do 12. Mas o seu escrito diz... Está a entender que houve corte. Precisa colocar o seu papel. O que está escrito aqui foi o que foi dito pelo patrono? Ou você escreveu achando isso? Não, dito pelo patrono. Está na inicial. Está assim. Lavraram e cortaram? Sim, exatamente sim. Eu copiei. Está bom. Para ficar bem claro, é o seguinte. Nós precisamos depois entender se lavrou e cortou ou se lavrou e tempos depois cortou. Porque a rede de mexica esteve lá, constataram, consertaram e mantiveram... Tem uma dúvida aqui, Eduardo. Essa é uma dúvida. Um disse que cortou, o outro disse que manteve. Está claro isso? Foi lavrado o termo de... Outro termo aqui. Mais um. Isso aqui é um toy. É um segundo toy. Espera aí. É 11,51? Não é o mesmo, né? É o mesmo? É o mesmo. Então, um toy diz que corta, o outro toy diz que não corta. É isso? É isso? É, esse aí eu disse que corta. A empresa demandante convidada a comparecer na agência, continua informando, verifica-se... A lavratura permaneceu no dado de consumidor, se a gente está consumindo... Continue informando que verifica-se que há mesmo com a lavratura do toy. Então, olha só. A lavratura do toy é um documento. Você lê no documento e ela acabou de dizer que ela consertou a irregularidade. A Red não disse que consertou? Sim. Se consertou, como é que a autora continua sem registro de energia? Provavelmente, problema no medidor, né? Não sei. Conforme se verifica o histórico. Que consta... Mesmo após a normalização. Veja, eles estão declarando que teve um toy, que eles consertaram e que continuou sem consumo, mesmo que não tivesse substituído. E a Red fala, nesse dia, lavramos o segundo termo com substituição. Cadê o número do termo? Se nós não temos, tem documento? Não, eu tenho ele. Não, ele tem. Ele está no anexo. Só que ele não tem número. Ele não tem número. Só o documento está assinado pela flight e tudo, mas não tem número de ordem de serviço. Não tem número de... Mas o toy tem que ter... O toy tem que ter um documento. Desculpa, um número. Eu estou folheando aqui. Abre ele aí. Estou abrindo. Folha 102. Ele está no anexo da inicial. O número 2? O toy número 2? É folha 14 ou 13. Estou olhando aqui. Estou olhando. 14 ou 13. Eu estou ali, o comunicado... Não, eu tenho aqui um comunicado de troca de medidor. Não estou vendo. É isso aí. Toy é toy. Não, é isso, é isso. Eu cheguei de toy. Então, não é. Não, é o comunicado de extensão no medidor. Só que a pessoa não chama de toy. Não, eu sei que eles chamam de toy. Mas a nossa função é evitar isso. Eu estou aqui com um dossiê de inspeção. O dossiê de inspeção. Consumo. Aqui tem um toy. Um toy que a autora botou. Que é o toy que a gente já falou. Que é o toy que a gente já falou. E aqui eu tenho consumos. Eu não tenho outro toy. Na parte da contestação da ré, Eduardo, você vai encontrar documentos que a ré botou. E eu estou aqui com os documentos que a ré botou. Não tem nenhum. Está cheio de planilhas. Na página 105, na página 108. Eles têm um sistema onde eles fotografam as coisas e guardam os caneados. Eu estou aqui na mão com um toy que é cópia do toy que a autora botou. Agora eu estou folheando na página 115, 116 e não estou encontrando o segundo toy que fala da substituição do medidor. Ah, a gente não colocou. Sabe o que significa isso? Que o documento citado não está apresentado aqui. Agora, olhando o texto da contestação, eu vou procurar o número desse segundo toy. Porque ele é citado. Ele não coloca. Mas ele não cita o número. Ele não cita o número desse segundo toy. Mas ele dá a data. Ele dá a data do segundo toy. Dá a data. Qual é a data do segundo toy? É a mesma data do comunicado de substituição. Porque foi feito junto. Aham. Então eu vou até escrever. Eu vou botar aqui, data do dia. 1 do 9. Está aqui. Não tem o número. Então, eu vou escrever aqui. Mesmo após a normalização. Olha só. Não estão falando. Ela não fala em toy. Ela fala em substituição. Então, quem é que falou a palavra toy? Foi a ré que falou que teve um segundo toy? A ré que falou que teve um segundo toy. Então, veja. O advogado falou, mas não provou. A autora só fala de um toy. A autora só fala de um toy. Então, pronto. Moisés, a nossa conversa está sendo gravada para depois poder ser assistida. Está bom? Como é que é? A nossa conversa está sendo gravada em vídeo para depois poder ser assistida. Ah, está bom. E aí, você chegou com destaque, Eduardo. Destaque de coisas pretas aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui na sua objeto da perícia. Eu vou pegar as letras de tamanho 12. Eduardo, por enquanto, eu vou botar tamanho 10 para caber na mesma folha, tá? Objeto da perícia. Após análise dos fatos apreciados, das peças inicial e apoiado pela... Ou seja, você viu os dois lados. Entende que o objeto da dúvida técnica é a existência ou não de quê? Então, eu vou dar um destaque assim, provisório. Ou não de... De... Destaque provisório aqui, Eduardo. Existência de... Qual é a dúvida aqui? Vamos olhar aqui. Eu estou aqui com... Medidor... Vitória... Energia... É até para mascar a conta? O que que é? Eles disseram que não tinha consumo, é isso? Não, irregularidade. Você não... Você não... Foi irregularidade. Existência de irregularidade no sistema de medição, vírgula. E a existência ou não de dois termos... Eles não estão discordando dos dois, não. Todos os dois apresentaram o termo. Então, eles não discordam. Eles concordam. A dúvida é se a vírgula é apontada... Apontada no... Por que que eu botei só num toy? Por que que eu não botei nos dois? Porque elas... Entraram... Praticamente uma concorda com a outra, né? Porque a... A autora diz que tem um toy e a ré diz que tem dois. E qual é a data real desse toy? O que que eu escrevo aqui? Do primeiro toy ou do segundo? Se é o primeiro toy que está objeto da dúvida, qual é a data que eu escrevo? É a data que está na... Na contestação. É 2018. Não, desculpa. Não. 23 de agosto de 2008. A data que está no documento toy. Porque a ré errou. Eu escrevi uma nota de rodapé. A ré errou. Memória, Eduardo, para a gente ganhar tempo e objetividade. Então, eu estou colocando aqui a dúvida. A existência de irregularidade no sistema de medição. Apontada no toy que todos os dois concordaram. Que significa termo de ocorrência de irregularidade. Agora, eu vou perguntar. Tem mais alguma dúvida? Alguém discordou? Veja. A dúvida é irregularidade. Eu vou ler os negritos para ver se eu encontro alguma coisa em comum. Tem a questão da interrupção da energia, né? A outra diz que cortaram a energia. Autor. E a outra diz que... Não, eu não sei. A pergunta é... A ré disse que cortou? Não, a ré disse que não cortou. Ela não cortou no primeiro toy. Eduardo, eu preciso que a sua memória garanta todo o entendimento do processo que eu teria que ler agora. Se eu ler agora, eu tenho que parar o vídeo. A pergunta para o Eduardo. Você tem certeza absoluta que no segundo toy a ré não fala em cortar? Ou em algum momento a ré falou que cortou? Em nenhum momento a gente cortou ela. Ou ela disse que houve uma interrupção, mas com problemas na rede. No momento nenhum ela fala que me corte. Então, tá bom. Então, se uma disse que cortou e a outra disse que houve interrupção na rede, então é ocorrência de andamento de ocorrência e corte de energia. Se a autora disse que cortou e a ré fala que houve interrupção no sistema, há uma dúvida se foi intencionar o corte ou foi sem querer do sistema. Tá claro isso? Tirei o negrito. Eu tirei o negrito. Eu desfiz o temporário que eu coloquei. Tá claro isso aqui? Tá claro isso? Tá claro. Eduardo, existem pendências a serem conferidas sobre existência ou não dos documentos. Anota no seu papel. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar tudo isso que está aqui. Voltar para o tamanho o quê da letra, hein? Doze. Doze. Coube na folha? Não coube na folha. Eu vou dar uma sugestão e você vai analisar isso na sua tese de transformar espaço em meio com doze de entrelinha para espaço em meio para seis de entrelinha. Tá entendendo isso? Eu vou manter tamanho de letra, vou manter tudo o que eu puder, tirando os atrapalhamentos de caber numa folha. E quando você falar sobre isso, você vai explicar os seus motivos de melhores práticas. Pronto. Coube tudo numa folha aqui. Viu? Vamos para... Já. Então, acredito que isso aqui eu vou botar em amarelo. porque esse é o objeto da perícia. Tá vendo? Ctrl C do amarelo. Ctrl C do amarelo. Eu vou para a última folha. Tá enxergando a última folha? Tá. Tá enxergando? Sim. Eu vou ler a última folha. Após análise dos autoprocessos... Tem que vir isso aqui. É possível afirmar que... Ouve ou não ouve? Vou botar aqui assim. Vou botar aqui ouve, tá? Mentira. Ouve de mentira. Ouve a existência de uma irregularidade. Eu peguei a dúvida e tirei a dúvida. Não havia uma dúvida? Não. Se aparecer alguma coisa nova, a gente acerta aqui. Se não aparecer nada novo, a dúvida é desfeita aqui. Eu inventei o ouve, tá? Eu não sei se é ouve. Eu inventei o ouve. Você falou que é possível afirmar... Então tá bom. É possível afirmar... A existência, viu? Eu tô usando a mesma palavra que você. Você tá afirmando que houve uma irregularidade. Tá bom? Aí, isso aqui, que você escreveu, tinha que ser um parafraseamento do amarelo. O medidor tal... Deve ser o medidor certo, né? Não realizou medição de consumo no período até setembro. Então, aqui, eu digo, não é possível. Não é possível afirmar a existência de uma irregularidade. Já que você escreveu isso, na sua conclusão, me leva a concluir que não é possível afirmar o ouve, não é isso? Isso. Tá bom. Esse medidor é eletrônico? Não, é eletrônico. Ele é eletromecânico ou é de chip? Eletromecânico. Deixa eu ver aqui na foto. Mas acho que é eletromecânico. É o da Edge, não é? Isso. Eu botei uma foto dele aqui. Esse medidor que tá na casa... Não, é de chip, é de chip. Então, você tá dizendo que não é possível afirmar que houve uma irregularidade. Nós vamos depois voltar... Vou ter que escrever chip. Para não esquecer isso. Você viu que eu tive o cuidado de pegar o objeto e trazer para a conclusão. A nossa missão é saber da dúvida e acabar com a dúvida. Moisés, já passamos por isso. Então, se você sabe qual é a dúvida e tá legal a dúvida, agora, na conclusão, é hora de acabar com a dúvida. Tá bom? Tá. Eu peguei o que o Eduardo escreveu, pelo sentimento, coloquei um não é possível, tá? Mas o Eduardo botou o número do medidor aqui. Esse medidor é o do posto ou da conta? Qual é esse medidor, Eduardo? Esse é o que foi removido no primeiro toy, mas não é o que tá lá na casa hoje. Na casa dela... Tem um novo. Esse medidor da conta que ela reclamou? Na verdade, ela nunca reclamou de nada. A Light que foi lá e falou que ela não tava registrando... Desculpa, é isso aí. Na verdade, a Light foi lá e o problema encontrado é nesse medidor? Era. É esse o medidor da conta, né? Mas eu não conheço o medidor. É, esse é o medidor. Então, pronto. A gente tá falando do medidor certo, da época certa, que a Light descobriu. Tá no toy, isso? Uhum. Tá no toy. Então, tá bom. Vamos voltar pra o nosso trabalho lá em cima. Precisamos fechar, se não tem nada errado no meio do nosso caminho. Aqui. E aí, o amarelo fechou, fomos pro final. Agora, vamos à descrição e à sua visita. Isso aqui... A linha do tempo eu não preenchi, porque eu não sei a dada que você foi nomeado. Nós vamos depois fazer isso. Valeu. A linha do tempo não é uma exigência do Código de Processo Civil. A linha do tempo é pra mostrar que o perito atuou conforme demandado. Era fácil alguém pegar o processo, olhar as folhas e concluir isso. Mas pra evitar esse trabalho e pra mostrar que o juízo, o perito, trabalha com o juiz. Pra mostrar que o juízo está sendo eficiente, está preocupado, está acompanhando, e tem uma linha do tempo. Aqui. Tem uma linha do tempo. Eu estou colocando em outro tamanho, mas Eduardo, você vai dar um jeito de explicar isso aqui, né? Aqui, nomeado. Depois vem agendamento, que é o fluxo do rito. Quando você agenda, você vai pensando na vida, vai na diligência e faz o laudo e entrega o laudo. Ou seja, são os momentos em que o juízo e o perito trabalham pra resolver isso. Feito essa propaganda e essa declaração, data e local. Foi dia 10 e... Foi dia 10 e foi no dia 26? Desculpa. Foi às 10 horas do dia 26? Isso. Você estava lá? Estava. Tem a foto aí, está fechada. E tem também você como perito, né? Uhum. Da Rés teve presente um assistente técnico. Tem nome ele? Eu não era. É Luiz, mas eu não sabia o sobrenome dele nem nada. Ô, Luiz. Então, tem uma coisa aqui pra completar que eu vou botar em amarelo. Tem que ter o nome do cara. Equipe de aferição composta por três funcionários da Manserv. A equipe que foi lá não é de aferição. É de ligação. De ligação. Olha. E dois funcionários da, também, da vírgula, aposto explicativo, também terceirizada. Benquer. Equipe de aferição. Então, teve bastante gente lá, né? Então, está aqui. Vou botar aqui em negrito pra dar um destaque, tá bom? O amarelo é pra você conferir. Eduardo, o amarelo é pra você conferir. Ao chegar no local da diligência, verificou-se que a autora não residia mais no imóvel. Agora, estava escrito no processo que ela não residia mais no imóvel? Não. Quem é que deveria informar isso? O advogado. Tudo bem. Isso inviabilizou o seu trabalho? Vamos ver depois. Ela havia se mudado, né? Ela havia se mudado para São Paulo. Ela se mudou. Para São Paulo, segundo o relato dos moradores da vizinhança. Tudo bem. Como o objeto da ação é a verificação da irregularidade no sistema de medição, vírgula, que fica localizado do lado externo do imóvel, eu vou colocar aqui pra não haver dúvida. Não, esse aí não ficava no poste, não. Ele ficava na fachada. O que está na fachada é um medidor velho abandonado pela light. Ela é medida pelo medidor eletrônico no alto do poste. Foi por isso que eu criei esse negrito. Para que quem lê... Posso? Pode? Posso fazer uma passo? Pode. O professor da Denker fez a fedição nesse medidor. Eletromecânico, no chão. Lembra? Lembro, mas é que... Vamos lá. É que o medidor em questão é esse aí. Não é esse aí? O número dele não é esse aí? Ou o menino... Menino Eduardo? É... É esse aí. Você viu o número dele? Não foi o que fizemos na aferição, né? Porque ele foi trocado. Aí tem um toy de troca. Certo. E esse toy de troca também é na parede, não é no poste? Não, na parede também. Então diz pra mim. Vamos lá. O que foi trocado é o da parede, não é no poste? Então eu tô escrevendo besteira. Tô escrevendo besteira. O que tá na parede... É porque no toy tá escrito o número do antigo e o número do novo. O novo é o que tá na parede. Certo. Então tá bom. Então eles aferiram o medidor da parede. Isso. Da fachada. Que é o novo. Se você mediu, aferiu o medidor novo e o nosso foco de ação é o do passado, estamos aferindo o medidor à toa. Porque o medidor culpado ou a história da fraude não é desse, é do outro, não é isso? Não, não à toa, né? Só pra ver se tem... Tudo bem, eu concordo. A princípio poderia ser criticado que tu tá ferindo o medidor novo e o passado é que teve algum problema, eu acho, não é isso? Eu vou guardar essa aferição. E eu errei. Eles trocaram o medidor externo por outro medidor externo que não é de chip. Então, eu vou ter que voltar aqui. A sua memória é relevante no processo. Eu não vou... Eu teria que ter lido, eu não li. Não é de chip. É eletromecânico. Entendeu o que eu tô dizendo? Tô preocupado só por conta do tempo da conversa. Você precisa ter todas as informações do mundo decoradas. Senão, a gente vai gastar um tempo pra fazer isso. Nada demais, porém, tem que otimizar o tempo. Aí, aqui continua... Cadê aqui? Isso aqui é amarelo, hein? Amarelo. E aí, como objeto da ação... Vamos aqui. Quanto é que tá aqui? Mudou como objeto da ação é a verificação da irregularidade no sistema de edição, que fica localizado do lado externo do imóvel. Esse fato não foi prejudicado. Sim. Porque seria indícios de irregularidade do lado de fora. Com o passar dos anos, eu acho que a gente não encontrou, né? A foto abaixo mostra a fachada da casa da rua dela, é isso? Isso. Legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui é a fachada da casa dela. A casa dela é essa aqui ou é essa aqui? Então, lá no dia da diligência mesmo, nós ficamos na dúvida. Qual era a casa 1? Se era do portão azul, se era esse grande... Eles informaram... Eles informaram o quê, Moisés? Era esse maior. Moisés, fala. Oi. Eles informaram que era essa casa aqui, ó. É a casa do portão. Está vendo isso aí, menino Eduardo? Eles informaram que era o portão azul, né? Então, isso é importante. Para que ninguém reclame de nada, eu acho que está... Nós estamos discutindo, né? Para ficar bem, bem claro o que é casa azul, o que é... O que é a casa da mulher. Não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. É essa aqui. Ela não estava em casa, né? Quem é que confirmou, não ser dos vizinhos, que é aquela casa ali, Moisés? O irmão dela, não foi? O irmão dela esteve lá, Jorge... Então, você tem dupla confirmação. Você não é investigador, né? Mas você tem dupla confirmação. Do vizinho e do irmão dela. Não é isso? Vamos lá. A residência. A residência, a parte autora encontrou... No medidor número tal. É o novo, não é isso? É. Isso você retirou de onde? Do processo ou da sua visão? Não, na foto. Eu tinha uma foto do medidor, mas tem mais abaixo. E você tem no processo isso também escrito? No processo não tem a foto do medidor, mas tem a troca e o medidor novo é esse número aí. O 6734... Está escrito isso no processo? Está escrito, está escrito. Isso é para garantir que está tudo bem claro, para que ninguém precise recorrer ao processo, para ler isso, entendeu? Entendeu isso? Não, não é isso. A pedido de quem? Do perito. Não. Lê. É, vizinhos, né? Isso. Esse fato não prejudicou em nada a perícia. Eu acho que diria, esse fato ajudou a perícia. Por quê? Porque ele relatou as coisas que a gente já estava querendo. Concorda, Montanis? Aham. Lê para mim. Este fato foi nos entendimentos da perícia. Uma vez que o assunto em questão era o sistema de medição e o mesmo se encontra exteriorizado. Sim, pronto. Então, a gente já registrou. Mas quem é esse cara? Ele tem nome. Eu coloquei o nome dele mais para baixo. Ah, é onde que eu estou? Mas onde é onde? Deixa eu ver. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Contato com as partes. Sempre no cumprimento do ofício. Por que a gente está escrevendo isso? Por que a gente está escrevendo isso? Oi? Por que nós estamos escrevendo sempre em cumprimento do ofício? Por que isso? É, eu peguei dos seus modelos, né? Eu sei, mas qual o objetivo disso para você escrever no seu tratado? Tratado dos laudos, do modelo. É que você está de acordo com as normas, né? Isso. Nós não esquecemos nada. Cumprimos conselo, falamos com todo mundo. Como é que foi a prévia comunicação? Foi em petição, é isso? Não, é ligação telefônica. Está escrito aqui, em maio, comunicação, peticionado nos autos. Está escrito aqui. Você informou que iria ter a diligência, né? Você leu essa petição? Não, não. Você nem tinha enviado ainda. Não, pera aí. Na verdade... Mas está escrito aqui. Eu preciso saber de onde você pegou isso. Então, essa parte aí eu deixei assim. Eu peguei o da Edna, o da Miriam, na verdade, e deixei parecido. Porque eu não tinha certeza de nada. Mas esse maio, junho de 19, é o quê? De onde você viu isso? Esse daí é o da Miriam. Eu deixei aí porque eu não sabia quando você entrou em contato com o pessoal. Legal, mas não tem amarelo. Então, eu não... Para mim, isso é fato. Se tivesse amarelo de dia, temos que pesquisar. Vamos ver assim. Eu falei que eu peticionei, não é isso? Eu falei que eu peticionei. Então, eu vou abrir aqui as petições. Momento. Petições. Tudo que está escrito aqui, ele está verdade, conferido, gabaritado. E você disse que copiou o da Miriam. Entendeu? Se isso bate lá assim, alguém vai ter que explicar quem é Miriam. Como é que é o nome do autor? É Edna Maria. Então, eu estou com todas as petições aqui. Todas as petições. Edna. Vou pegar... Maria Teixeira. De 10 anos para trás. Edna Maria. Olha aqui. Edna. Teixeira soltando. Edna. Aqui está Edna. Como é que é o número do processo? 3 vezes 0, 5358. Não estou encontrando nenhuma petição de Edna Maria. Então, como é que eu falei com eles? Explica, Moisés. O único modo era o telefone mesmo. Nós nos reunimos numa lanchonete para ler folha por folha desse processo. Depois da diligência. Veja atenção. É importante ter na cabeça tudo o que aconteceu para a gente fazer o nosso trabalho de agora. Eu peguei a pasta no dia da diligência. E eu expliquei que isso é uma coisa meio incomum. Como é possível pegar a pasta depois da diligência pronta? O que é que nós conversamos nesse dia? Você fez a petição via e-mail com a secretária do cartório. Então, muito bem. Como é que é o nome do autor? Eu vou procurar em todos os meus e-mails. Vou procurar em todos os meus e-mails. Leia aqui. Tinha um e-mail. Você viu para ela dizendo que estava querendo marcar. Está escrito na tela. Agendamento. Então, eu vou consertar o texto. Olha só. Dá uma lida no texto. Garantir por breve a comunicação. Nesse caso, agendado por e-mail com título. Está lendo aí? Estou abrindo o prezado do Dr. Sidney. Está vendo aqui? Out print screen. Acompanha isso, porque isso é relevante para como é que o laudo foi feito. Estou mostrando o e-mail de agendamento com o Sr. Sidney. Estão vendo que houve uma comunicação? Estão vendo que essa comunicação atende aos requisitos básicos do Código de Processo Civil? Eduardo, sim ou não? Sim. E eu estou colocando porque eu preciso provar que o que eu escrevi não é mentira. Está escrito aqui. O parágrafo segundo prevê garantir. Se eu não mostrar, eu não fiz. Está claro isso, Eduardo? Sim. Agora, qual foi a data? 6 de junho. Que dia foi a diligência? Está razoável isso? Está razoável isso? Foi 26 de junho. Bom, isso foi o que eu falei. Cadê a resposta do Dr. Sidney? Eu falar não completa o processo de comunicação. Aí tem aqui. Doutora Jéssica, novamente. Segue em anexo. A Jéssica me respondeu. Dando coisas que a gente pediu. Prezado o perito. Usou manifestação no meio... Não, aqui não. Sidney. Se prezado o Marcos Posse. E informa que foi confiado. Está escrito aqui, não está? Está vendo aqui? Então, eu vou copiar isso aqui e vou dizer que eu mandei e ele respondeu. Com uma informação e uma resposta, Moisés, eu posso dizer que o processo de comunicação foi concluído? Sim ou não? Sim. Se eu só disser que eu mandei, eu posso dizer que o processo foi concluído? Como é que é? Se eu só disser que eu mandei o e-mail, eu posso dizer que o processo foi concluído? Você fala só dizer sem demonstração? Não. Se eu não mandar a resposta dele... Ah, sim. Está claro que ele concordou aqui? Então, pronto. Eu cumpri e provei que cumpri. Se fosse um processo em folha, eu veria a petição. Não tem petição. Mas agora eu posso mostrar. E cadê a autora? Cadê a autora aqui? Sidney, eu só combinei com a Light. Ele mandou isso aqui para a gente. Eu vou baixar. E vou colocar isso na pastinha da autora. Quer dizer, já deve estar lá, né? Está acompanhando tudo isso? Eu posso repetir. Eu preciso saber se vocês estão acompanhando. Então, botei na pastinha da autora. E o sistema acabou de ser aqui. Está indo para lá. Vamos ver o que é. Esse é o show aí, não é? Sim. Quem é que tem... Você combinou com a Ré. Repete. Você combinou com a Ré. Combinei com a Ré. Quem é que está reclamando? Quem é que está reclamando? É a autora. Quem é que vai se defender dizendo alguma coisa? A Ré. Quem é a parte mais importante para você combinar? É a autora. Mas eu não consegui falar com a autora. E aí eu consegui mandar e-mail. Vamos ver o primeiro e-mail? Eduardo, olha para a tela. Sidney. Light, o show aviano. Eu não consegui. Por que eu não consegui? Se você olhar a Edna Maria, não tem telefone. Não tem telefone. Se você olhar a assinatura do advogado, tem telefone. Mauro Severiano Vieira. Será que eu liguei para o Mauro Severiano Vieira? Você ligou e falou que estava não desligado, porque nem existia o número. Então, veja, o risco que nós, eu corri, foi muito grande. Por quê? Porque se chegar lá e não encontrar a autora, não foi isso? Se chegar lá e não encontrar a autora, nós demos uma perdida. A Light faz a ferição externa. Se eu não encontrasse a autora, eu não teria problema. Por quê? Porque o problema é externo. Mas apareceu o irmão da autora. Já ajudou bastante. E eles estiveram lá e mandaram uma foto. Vocês lembram que ele tinha uma foto dele lá? Tem uma foto da carteira de identidade dele. Você botou a foto dele aqui? Não coloquei. Qual o motivo que você não botou? É que eu já citei o nome dele, o CPF e tudo. Então, não vi necessidade. Eu botei botando a foto dele nos meus arquivos. Também eu botei no lugar errado. Meu Deus. Eu botei na pasta do outro. Espera aí. Fica aí. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Tem que mandar lá no Telegram? Manda que eu vou... Eu vou acertar. Eu botei o arquivo no lugar errado. Quer dizer, na pasta errada. Espera aí. Agora eu tenho que botar esse arquivo na pasta da Edna. Um momentinho. E já deve estar até lá, tá? Pasta da Edna. Pronto. Mandei lá no Telegram. Tá. Olha só. A Edna mandou. Eu vou botar isso aqui dentro da pasta da Edna. Aqui a pasta da Edna. Marcos, só um minuto. Vou no banheiro, enquanto você coloquei na pasta. Tá bom. Moisés, dentro desse processo que a gente conversou lá no restaurante, você observou o alto risco que se correu, né? Não pegou a pasta, marcou a diligência, marcou tudo, sem usar o rito processual. Olha, tu lembra que tinha até uma data anterior, 16? Sim, que não estava no processo. Que estava... É, não. Estava no teu e-mail para a mulher do cartório. Isso. Tipo, vou tentar marcar essa data. Isso. Então, é um risco muito grande. Foi só por conta da experiência que não dá certo, é que a gente poderia arriscar e ter sucesso. Porque se fosse um caso mais caro com outros envolvidos de maior importância, talvez não fosse uma coisa muito boa fazer isso. Mas a Edna apareceu. Olha o seu irmão. Os vizinhos ajudaram. E o principal, Moisés, é que a parte mais importante é quem, nesse envolvimento todo, é a ferição ou a Light mostrar irregularidade. A Light foi lá e não mostrou irregularidade, porque não tinha mais irregularidade. A Light foi lá e a feriu. Ou seja, ela não teve o direito dela tolido de se apresentar. Quem teve o direito teoricamente tolido foi a Edna, mas ela se apresentou. Ela não mora mais lá. Então, aqui eu mostrei que a gente falou com a Light. Está vendo aqui? Acompanhou tudo isso, Eduardo, para que você possa anotar nas suas regras de produção de laudo? Tá. Então, botei aqui. Agora, eu aceitei a nomeação disso como? Você aceita depois da diligência. Não, não pode ser depois. Tem que ser antes. Acho que você mandou e-mail para a estagiária. Então, vamos lá. Vamos escrever isso aqui. Data de diligência local. Eu vou colocar aqui uma coisa que não está no seu modelo. Aqui. Aqui. Vou colocar isso aqui. Eu estou registrando que eu fiz alguma coisa que não está dentro do rito. Não é isso? Então, eu vou deixar quieto. Se houver uma impugnação, nós vamos conversar. O senhor é doido? Não. Eu aceitei. Quer ver como é que eu aceitei? Vou mostrar para vocês. Mas não vai entrar dentro do laudo. Dá uma olhada aqui. Edna. Nos meus e-mails, eu vou encontrar... Como é que é o número do processo? É 00... 005358. Memória. Anota. Porque nós não podemos repetir coisa que já falamos. Aqui está escrito assim. Marcos. Prezado perito. Intimo. Que dia é isso aqui, Eduardo? 28 de maio. Foi antes da diligência? Foi antes. Bem antes. Então, ela me avisou. Oi. Aí eu venho aqui e digo... Pode me enviar a foto? Ela mandou. Segue e anexo as peças. Está vendo? Não escrevi alguma coisa. Obrigado. Aí eu falo de novo. Olá. Entrei em contato com o autor. Está vendo que eu já aceitei? Está vendo que eu já aceitei? Moisés, eu fui intimado por e-mail. O Código de Processo Civil não pensa no e-mail. A vara tem uma prática. Essa vara tem uma prática. Esse processo em papel. Eu mantive uma prática particular. E todos os atores estão concordando. Autor, réu, cartório. Eu não estou seguindo o rito como ele é. Mas você está entendendo que é para o bem da justiça. O bem do processo. Ninguém está incomodado com isso. Ou tem alguém escrevendo aqui incomodado? Não. O autor não estava lá, mas o irmão estava e colaborou. Ele se sentiu chateado? O irmão dela? O irmão da autora esteve no lugar. Ele se sentiu chateado? Ele se sentiu chateado porque foi... Por que não foi a hora da coisa? Ele disse que esteve lá antes. Quem chamou esse homem lá antes? Foi advogado. A estagiária mandou para o advogado dela. Pode ser, mas em algum momento eu disse que era no dia X ou no dia Y? Não. Você falou que seria dia 26. Depois eu falei. Agora preste atenção. Por que o advogado não ligou para o perito para confirmar? Uma vez que ele não foi avisado pelos autos. Por que ele não ligou para o perito para confirmar 19 ou 26? Está entendendo tudo isso? Precisa fazer um saldo que esteja bem amparado, esteja bem consolidado, com informações cruzadas e não deixe brecha para você dizer que fez doida. Porque você está trabalhando a favor. E embora eu não esteja seguindo o rito, todo mundo está feliz. Continuando aqui. Contato com as partes. Moisés, eu aproveito que eu falei com as partes. Fechado isso? Eduardo, fechado isso? Então, por favor, peticionado nos autos não tem nada a ver. Com antecedência de quantos dias, Eduardo? Foi quando você mandou? Foi três semanas, né? O que ele disse? Relato pela parte autora, na data agendada, dia 26, a parte porque ela não se apresentou no agendado. Por quê? Eduardo, por que ela não se apresentou no horário agendado? Porque ela não sabia a data que eu tinha recebido. Então, eu não avisei, é isso? Você avisou, não avisaram ela. Mas eu não avisei ninguém. Eu avisei a White, mas não consegui avisar a autora. Então, dá uma olhada para a tela. Dá uma olhada na tela. Aham. Na terceira parte autora, na data agendada, esta compareceu vírgula através de seu irmão. Está claro o que eu estou escrevendo? Aham. É mentira? Não. Pois a autora não reside mais no imóvel. Está claro? É mentira isso? É, o nome do irmão Zéu está no final aí. É só apagar. É para que fique claro que eu não estou evidenciando nada que não deve, mas também não estou mentindo. Está claro isso? Uhum. Ele é o senhor José Moura Teixeira, é isso? Já. Que confirmou isso mesmo? É isso que está certinho? É, ele confirmou tudo então no inicial mesmo. Legal. Está vendo que tem qualquer coisa. Eu vou salvar isso e vou mandar para você. Mas ainda tem amarelos, Eduardo. Olá, Arreta. O senhor presidente da diligência representava a munição do assistente técnico. Tira o som. Tira o som. Esteve presente na diligência e apresentava o assistente técnico que confirmou toda a contestação. Então, como é que é o nome do assistente, hein? Tem que descobrir o nome dele, não tem? Está no mudo. É o Guilherme. Ele está no juiz alguma coisa, mas não sei o nome dele. Qual é o documento desse cara? Não tem o nome dele no processo, não tem nada. Tem que... Não tem, é verdade. Então, eu vou ter que fazer o quê? Mostrar... Você anotou o nome dele? Não, só anotei... Só anotei dois, não o resto do... Mas veja, você está fazendo um trabalho de perícia e precisa garantir que a coisa é bem feita. Então, eu vou procurar aqui no zap Luiz... Saquarema assistente. Está vendo aqui no meu zap? Fala, está vendo ou não? Estou vendo. Tem. Então, eu vou procurar aqui alguma coisa. Tem que achar algum documento desse cara. Não tem. Então, mensagem. Luiz, fazendo o laudo, preciso de seu nome completo e sua identidade creia. Identidade creia. E aí, ele vai mandar isso pelo zap. Eduardo e Moisés. Tem que identificar as criaturas. Eu tiro foto de tudo. Eu não tirei do Luiz porque eu posso me dar o uso de mandar um zap para ele. Agora, Eduardo, você tem o zap do cara? Não, não tenho. Então, se liga que você... É de graça a fotografia. Fotografar tudo para não ter que anotar. Porque tem que estar aqui o nome do Luiz. Como é que é o nome do Luiz? Assistente técnico. Luiz. Ó, eu botei amarelo aqui, tá? Botei amarelo. Eu vou dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito grande antes da gente ir para a parte 3. Parte 3 é... Análise técnica, Luiz e Eduardo. Já conversamos com o Moisés ontem com você. Análise técnica. Vou parar o vídeo na parte 2 para dar refresh no computador para eu ir no banheiro e voltar daqui a pouco. Pega aí, F10. Agora, falamos sobre a parte 3. A metodologia tem um texto padrão que parece que está maravilhoso. Moisés e Eduardo, precisamos justificar esse monte de palavras. Característica e especificidade. Vamos inventar que característica é a ação de concessionária. ou é a ação contra a posto de gasolina. Característica é de disputa de dúvida. Especificidade. Dentro de concessionária temos fraudes, temos contas, temos roubo, temos queimas, temos... está aí. Está aí. Está aí. A gente continua tentando, Eduardo, encontrar motivo para isso aqui. Está aqui. A avaliação dos fatos apresentados. Vamos lá para avaliar, para ver se os fatos coincidem. Foi verdadeiro? O pessoal que foi na Rocinha viu que os fatos apresentados não tinham nada a ver com o verdadeiro. por isso que isso está aí. Você vai lá para ver se os fatos coincidem com o verdadeiro. Entendeu? Só um segundo. Voltando à gravação, você tem aqui mais coisas. A avaliação, quer por narrativa ou verificação local. Tudo isso que está aí, Eduardo, é buscar a reflexão se a gente fez mesmo. Se não fez, para que isso está aí? Fizemos... O quê? Fizemos sim. Pode ser, Moisés, que tenham coisas aí que a gente não fez. Mas a descrição é tão abrangente que cobre o que a gente fez. Entendeu? Bom, pulando isso aí, chega de abobrinha, aí vem aqui uma coisa assim. Objeto, elementos essenciais. Você achou que isso aqui é importante ver na diligência. Objeto. Existência ou não da irregularidade, termo, edição. Existência ou não de dois termos. Era isso que a gente viu na objetação? Eduardo, alguma coisa a mais? O que você acha? Não, foi alterado. Você botou algumas coisas a mais. Você botou... Aparelo é por conta do Eduardo, tá bom? Condição do... Que produto é esse, gente? Condição do produto. Que produto é esse? Ah, o medidor. O medidor. Existe? O medidor existe em funcionamento? O primeiro sumiu, mas o segundo está lá em funcionamento. Mas é por isso que você colocou que é objeto para você analisar essencial. Aonde? Aonde? Na diligência. O problema reportado. Existência ou não no mudo? Existência ou não da irregularidade no sistema de medição e corte? Então, corte. Já voltou o corte aqui. Já voltou o corte aqui. Esse corte está no objeto da ação com o polegar sim ou não, Eduardo? Então, tá bom. Você foi lá porque acha que é essencial. Você pode me dizer sobre corte ou não, Eduardo? Não, não posso dizer. Então, a sua perícia foi incompleta? Não. Contra o corte eu não posso afirmar se teve corte ou não, mas eu posso afirmar que não houve problema. Só quero saber o seguinte, a dúvida do corte você resolveu? Não. Então, você foi lá para quê? Para ver outras questões. E também o corte. Para quem você pode me perguntar se houve corte? Para a Light, para a Ré. Para a Light? Você perguntou para a Light? Está nos autos, ela disse que não. Ah, então não houve corte. Você perguntou para o autor? Eu acho que perguntamos para o irmão dela, mas ele não tinha detalhes. Você até perguntou se ela perdeu o cuidado da geladeira ou o tipo, mas ele falou que não sabia informar. Nós temos o telefone do autor, do irmão, eu acredito que não. Ele não ficou de mandar uma coisa para mim pelo zap? Ah, então você tem. Não, não tem. Ele não mandou. Então, você precisa lembrar que o autor estava lá, que o autor foi questionado e que ele falou alguma coisa e ele ia mandar para a gente. tem que falar que isso foi solicitado pela gente. Ele mandou sim ou não? Então, eu sei não. Então, quem abriu mão do direito? O autor. Você deu opção, você deu liberdade, você deu oportunidade para ele falar sim ou não? Sim. Está escrito isso aonde? Então, eu vou voltar para cá relato da parte autora. O senhor, quem? José Jorge. Fica ligado no mudo. o senhor José Jorge ficou de enviar informações para completar o entendimento do processo. Eu não fui preciso aqui não, né? Bota no mudo. Ele enviou? Você disse que ele enviou? você disse que ele não enviou? Não e não. Então, fica quieto. Mas, que ele ficou de enviar, ficou. Tem alguma testemunha disso, cara, que ele ficou de enviar? Três engenheiros, dois engenheiros participaram da diligência, mais assistentes técnicos. Então, está bom. Eu só queria saber isso. Vamos voltar aqui para a parte três. A parte três é concluída, né? Sobre o que falamos? Para ficar uma linguagem mais simples, isso aí entraria, na sua justificativa, Eduardo, no seu manual de elaboração de laudo penicial e por quê. Por que botar essa abobrinha aí? Falamos aqui de um problema detectado pela Ré. Foi a Ré que detectou? onde foi interrompido o fornecimento de energia elétrica. Opa! É, redetectou a leitura. Onde foi interrompido o fornecimento? Ela não interrompeu porque tinha... Ela consertou. Ela disse que não interrompeu. Eduardo, não estou entendendo. onde foi constatado ou onde foi supostamente encontrada... Supostamente. Supostamente encontrada o quê? Uma irregularidade. Em que medidor? Não tem medidor. Em que medidor? Não existe medidor. Ainda mais numa rua cheia de medidores. É no medidor o quê? Isso aqui. Amarelo, Eduardo. Entendeu isso? Eduardo, presta atenção. Está chutando. Não me irrita que eu vou mandar boleto. O Luciano... Ah, ele vai chegar mais tarde. Ô, droga. Salvar como? Procurar. O Fabiano, o Fabiano. É o Fabiano, né? Você está me chamando de Roberto e o Fabiano de Luciano. Ó, o negócio está baba. Olha aqui. Esse termo de ocorrência é esse mesmo? É esse termo de ocorrência? Está legal. Medidor em questão. Sim. Os medidores, objeto da ação, os medidores. Os medidores. É, está no plural. É só tirar, eu esqueci. Ah, é só tirar, eu esqueci. Tá. Vamos lá. O medidor, objeto dessa ação, encontra-se em função... Mas, peraí. Ele não foi substituído? Espera aí, vamos de novo. É verdade, está errado, está errado. Por isso que, quando eu faço o laudo, eu tenho que guardar um dia para ler de novo. E é fácil eu criticar, porque criticar é mole, fazer direito é difícil, tá? Objeto dessa ação não se encontra em funcionamento. É o que você encontrou, não é isso? Sim. Por quem? Por quem? Por quê? Por quê? Ele foi removido. Por quê? Porque estava com defeito, segundo o documento lá de modificação, de substituição. Comunicado de substituição. De acordo com os documentos encontrados... Tem que ligar... Nos autos. Nos autos. Ponto. No seu lugar, foi encontrado o medidor... Aí é só... É isso aqui. Esse medidor está certo, Eduardo? Sim. O medidor no quê? Não é o medidor, é o medidor o quê? Foi encontrado um outro medidor. Tem que estar claro isso. O medidor no seu lugar, foi encontrado o medidor localizado na parte externa do módulo. Fixado na faixa... Tá bom. Esse é o novo, hein? Esse é novo, né? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu faço, então... Eu vou fazer uma coisa aqui. Peraí. Fica aí. Não sei se é uma questão de problema de visão crônica ou uma questão de dar extremo destaque e ênfase. É, eu cheguei a fazer isso, mas depois eu tirei. A coisa de botar fotos e a coisa de diagramar fotos, figuras, seria conveniente você colocar dentro do manual para que as pessoas entendam por que fazer isso. Por que botar uma foto flutuante? Por que botar uma foto flutuante? Por que botar um destaque flutuante para a frente? Pra que botar um número desse tamanho? Ué, não há dúvida, o número do medidor é 67, não sei o que, das contas. Está bem claro isso aqui para provar para todo mundo. Esse estilo é meu, você não precisa copiar, mas como eu estou envolvido nesse processo, estou colocando assim, porque é um estilo de é isso aqui, se tiver dúvida eu tenho as fotos em casa e eu posso te mostrar, entendeu? mas elas acompanhando o raciocínio correto. Agora, se você não quiser fazer assim, o problema não é meu, não, estou colocando que como nós estamos trabalhando juntos e eu tenho uma maneira de fazer para eu me defender ou eu me reportar mais tarde, eu tenho pouca memória, então, aí ele botou aqui o manuseio, aqui você botou aqui sobre o medidor de... É, eu botei sobre a ferição desse medidor aí, mas ele não é objetação, mas pode até remover. Contra o C, vou botar um título bonito aqui, ou a ferição, né? A ferição do medidor. A ferição ou a verificação da ferição? Quando você... Ele não feriu o medidor. Deixa eu pensar. Ele verificou se dá a ferir. A verificação da aferição. Deixa eu pensar um pouco. A aferição do medidor. Aferir é verificar se está bom. Calibrar é torná-lo bom. Então, aferir é para aferir. Eu vou procurar... Eu falo isso por causa do título da folha. Ah, bom. Aí é outro assunto. Vamos lá. Folha de verificação e aferição. A verificação verifica se ele está lá, se ele existe. Estou interpretando, viu, Moisés? A aferição é para ver... Por isso é a minha pergunta. Hein? Por isso é a minha pergunta. É. A gente pode até... E aí você conta para o Eduardo para ele explicar isso no manual dele. A folha de verificação... A folha de verificação é para ver se ele existe. E a aferição para saber se ele está aferido. Ele pode existir e não está aferido. Aferir é verificar se ele está bom. Calibrar é botar ele bom. Eles não fazem isso em campo. O Eduardo acompanhando isso? Sim. Vamos ver aqui. O manuseio é a percepção do medidor que deve ser o medidor certo que o Eduardo consome. foi realizado pela Denker. A empresa tem seis anos. Isso aqui para você sendo o primeiro teoricamente funciona. Mas depois de você fazer duzentos você não vai aguentar mais escrever isso. Entendeu? O senhor está mandando mensagens. É isso que estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Espera aí. para você. Cadê o Fabiano aqui? Onde está o Fabiano no chat? Ele falou que está no aguardo. Ele está onde? Está no aguardo. Está te aguardando aí. se quiser manda o link para ele entrar. Eu vou mandar aqui. Achei o Telegram. Eu mando ou você manda? Manda todo mundo. Manda para o grupo, para o grupo. Pronto. Mandei para o grupo também. Vamos lá na aferição do medidor. O manuseio foi realizado. O resultado da aferição foi relatado no documento com o número de ordem. Está bem direitinho aqui. Qual o resultado disso aqui? Cadê o resultado disso? Está embaixo. Acho que vai ser branco. O documento preenchido. Não, ele está preenchido. Só bem. Não, cadê o documento preenchido? Está lá. Está lá. Número do medidor. 67. Cadê o documento de preenche... aferido? preenchido? Ah, ele não... Então, eu vou ver como é o nome do cara mesmo aí da parada, como é o nome do processo. É o processo do Edna. Deixa eu ver. Estou abrindo o processo da Edna. Aqui. Está vendo na tela? Diligência. Aqui, ó. Eles mandaram para mim. Cadê? Não, não é isso? Não. Você vê? Mas tu não assinou lá no local? Tirei foto, não foi? Não, mas você não tem que assinar? Sim, eu sei. Essa foto Eduardo é que botou. Eu estou querendo saber cadê o documento. Essa foto aí foi você que me mandou, Marcos. Sim, mas você botou... Deixa eu te mandar uma folha com o Flamengo, você vai botar a folha do Flamengo, é isso? Não, eu não tinha percebido. Ah, você não tinha percebido. que tu quer ser contratado pela gente para você ser o assistente da gente, é isso? Ah, tá bom. Vou te pagar 20 reais por processo. Porque eu tenho que conferir tudo. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui é a folha em branco, né? Está enxergando aí ou não? Sim. Então, vamos ver aqui. Tem que ter uma folha preenchida aqui. Talento. Esse aqui é o da Edna? É o da Edna. Vamos ver. Olha isso aqui, ó. É isso aqui? Vamos olhar isso aqui. Está de olho na tela. Olha a cara do cara aqui, o irmão. Olha. Ó, está preenchida aqui, ó. Isso aqui é uma perda? Não, isso aqui é uma folha. Dá uma olhada aqui. Eu escrevi, eu assinei isso aqui. Analisa aí, por favor, os cabeças. Por que que a perícia... Por que que eu escrevi isso aqui? Por que que eu escrevi isso aqui? Para depois não usarem isso aí em outro lugar. Sim, para dizer que eu estava lá também, né? Sim. Não, mas você nunca tinha botado isso no nome da autora. Não. Mas antes você só assinou. Eu sei. É que eu escrevo qualquer coisa para dizer que eu estive lá. Mas a assinatura sua é obrigatória? Sim, é obrigatória porque a Denker particularmente pede. Porque se eu disser que eu fui, eu fui e acabou. Entendeu? Ah, para mim, a sua assinatura era para garantir o pagamento da Denker. Para eles, é. Porque eles trabalham com a Light. A Light pode muito bem dizer que não fui ninguém. Isso é fake. Ele preencheu aquilo. É, é. Olha aqui. Qual é o erro desse medidor, Moisés? O erro 0,73. Isso. Para mais. Para mais. Quem é que está lesado nisso aí? Quem é que está lesado é a autora. Confirma isso, Eduardo? Confirmo. Só que está incompleto esse treco aí, né? Está incompleto em que sentido? Ela só aprovada? Não disse? Tem que ser nem que não. Veja, eu entendi o que você falou e você está coberto de razão. Tem algum questionamento do autor sobre isso aí? Não, não, não. Não houve. Houve algum questionamento da própria Denker quanto isso aí? não, pode eu demitir. Omitir. Para você, Moisés, esse medidor está com a instalação aprovada ou não? Para você, Moisés? Não. Por quê? A instalação do medidor? Não. Você está com um documento desse na mão e você vai declarar para o mundo está aprovada a instalação ou não? Posso dizer? Está em branco? Você pode falar o que você quiser. Eu estou perguntando o que você diz para o mundo. Agora, na Globo... Eu digo que não. Não? Não. Eduardo, você é engenheiro eletricista que tem um CREA e que está com o microfone na boca da TV Globo. Você, com esse resultado encontrado 0,73 para mais, esse medidor está bom ou não? Olha, tem que ver dentro das normas. Eu não sei se... Você já devia saber de cor. Supondo que você sabe de cor, qual é o limite, Moisés? 2%. Baseado, hein? Mas eu estava lendo o módulo 5 do Prodiche e estão querendo diminuir. Estão querendo, mas está em vigor? Está em vigor? Está. Quantos por cento? 2%. O módulo do Prodiche está em vigor? É o módulo 5. Eu vou explicar. Eu fui pesquisar essa porcaria hoje. Está bom? É porque era 4 e querem fazer o medidor eletrônico ficar 1. Vamos pegar o meu caso, Eduardo. Moisés, consultor renomado, disse que é 2. eu falei que é 4. Olhando para esse resultado, Eduardo, você aprova esse medidor ou não? Não, não aprova. Muito bem. Fabiano, o Moisés é um consultor que ontem leu o Prodiche, que é um regulamento do setor elétrico, última versão, e disse que é 2. erros maiores que 2 não são admissíveis. Eu estou dizendo que, para mim, a vasta experiência é 4%. Fabiano, você declara para os microfones da Record que esse medidor está bom ou não? Motivo? Cara, eu falo que está ruim, que não está bom, pronto. Moisés, você tem que falar alguma coisa? Vocês têm que se posicionar, gente. Já entendi o que você se posiciona. Me posicionei, me posicionei. Está bom? Moisés, você está bom ou está ruim isso aí? Olha só, deixa eu dar a minha posição. Eu estou de doação. É o seguinte, o cara bota instalação aprovada, a minha instalação aprovada é o modo que ele está instalado. Está horrível lá. Não estaria ruim. Sim, tudo bem, mas eu quero saber o motivo da reprovação. Motivo da reprovação. Ele está com um erro maior de mais ou menos 4%? Sim ou não? Não. Não. Tinha. Esse 0,73%? É. É, mas não está claro isso. Sim. Você acompanhou, você estava lá, você é o perito, você viu 0,73%. 0,73%. Aí está bom. Então, ele está bom ou está ruim esse medidor? O medidor, o equipamento medidor está dentro dos parâmetros que a regulação pede. Essa é a melhor resposta. E logo ele está bom. Essa é a melhor resposta, Eduardo. Ele não está bom nem está ruim. Ele está dentro dos parâmetros. Inclusive, o parâmetro do Moisés é um, o parâmetro do documento é outro, ele está atendendo a todos os parâmetros. Agora, o documento está bem preenchido, Fabiano? Não. Está faltando solução. O documento, ele foi útil para você no momento? É. Atende, né? A mim atende. Agora, tipo, esse medidor que nós estamos falando é de número, é de número, é de número... Meia alguma coisa. Estou procurando. Meia 7, 3, lá. Olha o número dele. Eduardo, qual é o objeto dessa ação? É o outro medidor. Eu falei que não era esse medidor. Que era melhor. Nós estamos conversando sobre o documento desse medidor. Eu falei que não precisava conversar. Mas não foi autoritário como um perito deveria saber. Senhores, eu gostaria de lembrar a vocês que esse documento é imprestável. Ele não serve para nada a não ser pagar uma orça e para a dengue. Gastar um dinheiro da supervisão de ligação. Gastar um dinheiro do perito. E gastar um dinheiro do assistente técnico. Porque isso aí não serve para nada. Nós poderíamos usar isso, Monsesco, para fazer a avaliação das contas de hoje. Mas o nosso assunto não é de conta ruim. Qual é o nosso assunto, Eduardo? Irregularidade não se chama de medição no caso do medidor que foi removido em 2000 e... o documento que você precisa está na pasta da Edna. Esse documento aqui e nada... Ele já não é útil, mas você colocou um documento inútil que não está nem preenchido. Você realmente, se for contratado pela gente, você vai ganhar 20 reais para fazer o laudo. 20! E olha que a gente está de boa vontade, hein? Ó, rapaz, está começando agora, é primeiro ainda, cara. Pelo amor de Deus, leva ferro e fogo. Quando ele estiver fazendo direito, ele vai ganhar 50. Não, quando ele estiver fazendo direito, ele vai ganhar 80. E aí, ele vai parar de pagar boleto e vai ganhar boleto. Vai ganhar daí, né? No momento da ferição do medidor tal, não foi verificado de nenhuma normalidade. Diz que... Tudo bem, tudo bem, deixa aqui. Significa dizer que no momento da ferição do equipamento que não serve para nada, atendendo ninguém, ele está bom. Quer dizer, quando ele tinha que está bom, ele não estava, mas o avião está bom, não atende ninguém, não serve para nada. O histórico do consumo da parte autora. Você colocou o histórico com que objetivo, Eduardo? Eu coloquei o histórico para poder fazer um estudo do consumo dela e provar que, mesmo depois do primeiro toy, a conta continuou zerada e a conta só foi normalizada. Só teve consumo, registro de consumo depois do segundo toy, depois da troca. Então, vamos analisar aqui, vamos olhar. O consumo histórico, eu entendi, o raciocínio do Eduardo está bom, ele vai ver se a história mudou com fraude ou sem fraude. Agora vai ver. O consumo histórico apreciado é ilustrativo. O gráfico, a linha azul, tem linha azul? Eu não sei, tem que olhar. Tem linha azul? Tem linha azul. O gráfico em linha azul representa o consumo mensal medido pela ré. Medido pela ré e parte pela paga autora. Então, olha só, consumo zerou. quem mediu isso aqui? Quem foi que mediu isso? A ré. Foi a ré. Depois aumentou aqui, não aumentou? Aqui? Não é isso? Aumentou aqui? Foi a ré. Bom, vamos ler mais. A linha azul, do lado esquerdo da marcação do número 1, vírgula. ao lado esquerdo é mostrado, são mostrados os consumos antes. Então, 1 é o problema do toy, não é isso? E do lado esquerdo... Aí no 1 foi o primeiro toy, e no 2 foi o segundo toy. Lá do marcação número 1, então, são mostrados os consumos antes da declaração da ré. É verdade. Esse toy está certo? Esse toy está certo? Correto. E eu não coloquei a data do toy porque o gráfico já mostra a data do toy. Fígado. Nas folhas 24. No 2, o momento em que segundo a ré, show, mesmo com a lavratura do toy, esse toy foi encontrado? ele tem número? Não, 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 só tem o... Lavratura de um suposto toy que você não encontrou. Ainda permaneceu a unidade consumidora sem registrar. Não entendi. Em 2, o momento em que segundo a ré, mesmo com a lavratura de um segundo toy, em 2. Mesmo ainda permanecer a unidade sem registrar. O que está no lado direito não é um registro? Não, não, eu acho que eu pensei errado. Eu quis dizer que houve a substituição no 1 e depois não teve registro do 2, da esquerda do 2, continua sem registro e aí ele atuou no segundo toy. Dois vírgula. Do lado esquerdo. O momento em que o segundo a ré, mesmo com a lavratura a segunda ré substitui o medidor, mesmo com a lavratura de um suposto toy, observou... Não, posso me meter aí? Pode. Eu acho que esse suposto toy, a ré está se referindo ao toy que foi lavrado em 1. Ó, eu lavei um toy lá em 1 e continuou 0. Ah, sim, tá bom. Então, eu vim aqui em... antes de emitir o segundo toy, não, é um suposto novo toy em 2. Então, antes de emitir um segundo suposto toy, né, em 2, o consumo continuava nulo, não se fala zerado, é nulo, ponto. a partir de sua substituição ou dessa, né, dessa substituição de medidores 2, observou-se o quê? O aparecimento de fato de fato de consumos, consumores. Então, eu vou pegar essa letra zoneada que ele botou aqui e vou botar uma letra única, tá? vamos lá. O gráfico da linha azul representa o consumo mensal medido pela ré. Legal. Em 1, o momento, em 1, vírgula, momento em que a ré declara a suposta irregularidade anotada no toy em questão. Que toy é esse? é esse? É isso? Sim, é isso. É o último de expansão anotada em questão. Pronto. Ao lado esquerdo da marcação do número 1, são mostrados consumos antes da irregularidade. Nas folhas de 24, tá legal. Antes de emitir um suposto novo toy, antes de emitir um suposto novo toy, o consumo continuava nulo. Isso pode ver no gráfico, não dá? Sim, é possível. A partir dessa substância, a partir da substituição de medidores, aconteceu em 2, observou-se o aparecimento de fato de consumos maiores que zero. O segundo toy, olha só o que o Eduardo falou. O segundo toy presente nas folhas 14. Eu vou abrir as folhas 14 aqui. abri a folha 14. E não encontrei toy. Encontrei, deixa eu ver aqui, tem duas marcações? Não. Eu encontrei quesitos para a perícia. Eduardo, que folha 14 é essa? Mudei. O segundo toy fora do mudo, segundo toy fora do mudo. É 15, a folha é 15, parece 14, mas é 15. Eu vou ver 15 aqui. Então, 1, 16, 15. O que você chama de toy não é um toy, é uma comunicado de substituição. Então, onde é que está aqui? O segundo documento, eu não disse que é toy, tá? O documento das folhas 15 representaria a substituição do medidor de número tal por outro número tal. É isso? Esses números estão certos? Estão certos. E onde está escrito por defeito? Onde está escrito por defeito? No documento da folha 15. esse aí que você deu uma legal. Então, eu vou escrever, olha aqui, vou dar uma grifadinha aqui, tá? Quem é que o disse a mulher? A mulher recebeu uma irregularidade, não recebeu? A mulher recebeu uma irregularidade. Fabiano, a mulher recebeu um título de ladrona. 7-1 e a Light no número 2 diz que o equipamento dela está com defeito. Você está vendo isso, Fabiano? Sim. Então, me explica. A Light diz que ela é ladrona, ela fica chateada, entra com uma ação, a Light vai... Que dia que entrou a ação, Eduardo? Qual é a data da ação? Tem que decorar isso tudo. Eu falei com o Fabiano para decorar essas porcaria, não vamos perder tempo, vamos cancelar, Fabiano. Olha só, ano 11. Moisés, a mulher é chamada de ladrona no ano de 2008. Aqui, ó, aqui, ó, E depois, a Light fala em 2010 que ela tem um problema no medidor. E o advogado com tudo isso na mão faz a festa dizendo o quê? Que não tem fraude. quem é ladrona é a Light. É, o que você falou de forma improvisada, espontânea, alegórica, bacana, gravada para toda a eternidade, não desde que o povo fala. Mas, observa que com o olhar crítico frio e aquele olhar que o Eduardo está fazendo agora de atento, ele tem que ser analisado tecnicamente. Então, o Eduardo acabou de emitir uma conclusão dizendo que não é possível ou é possível afirmar que não tinha irregularidade. Tinha o quê nessa parada toda, Eduardo? Eu concluí que tinha um defensor de dor. Então, pronto. É o próprio Light disse isso. Aliás, não foi nem o Eduardo que falou, foi a Light que falou. Então, eu já entendi o gráfico, o Eduardo colocou esse histórico, tem até um motivo para o Eduardo colocar esse histórico. Eu não gosto do gráfico do Eduardo, porque eu gosto do gráfico de barras, mas ele escreveu linha azul, aí eu entendi tudo. Pronto, para isso que o Eduardo foi contratado, para fazer um relatório bem feito. Ele não copiou barras azuis e botou linha, ele botou linhas azuis. A Light usa gráfico de linhas, tá? E aí eu estou olhando, pronto, eu já entendi tudo, ele não se pronunciou, o menino Eduardo não se pronunciou aqui, mas ele grifou isso aqui. O Eduardo grifou isso aqui. Quem olhar isso aqui vai entender que a Light diz que havia uma irregularidade, vai entender que a Light disse que não tem irregularidade, não, que é defeito no meu medidor e ela botou um medidor novo. Olha aqui, olha aqui o medidor novo. Quando é que a mulher parou de morar lá? Eduardo? Não tem mais a palavra certa, não. É, não sabemos quando ela parou de morar. Eles falaram de dois anos ou mais. Isso, 2019 menos dois está quando? De 17. Então, ela pagou essas contas, é isso? Sim. Não sei, você viu quanto apaga? Eu não sei, eu não vi. Não, acredito que sim. Você acredita que sim ou você constatou que sim? não, não tem documentos para provar. Então, a pergunta, é relevante saber isso? O processo... Não, isso não é relevante. Então, tá bom, então tá legal. Mas, veja, se não é relevante, não perguntaram, você não tem que falar nada que essa mulher está em dia, tá bom? Agora, vamos às perguntas. Tem pergunta dos dois? Não, só a autora. Tá, olha o que eu vou fazer, Eduardo. Por que eu fiz isso? Para dar tudo na mesma linha. Muito bem, então você vai ter que pensar em alguma coisa para escrever. Olha só, Fabiano, se o medidor vinculado a presente linde foi devidamente recolhido como prova, porque há uma irregularidade, não há? a Light não recolheu o medidor, ela apenas consertou. Qual é a resposta? ela não recolheu, ela só consertou. então olha a resposta foi devidamente recolhido, comprova. não foi e foi e foi consertado. É verdade, eu não tinha pensado assim, porque tem documento dizendo que a Light removeu, não é substituir o medidor. Então, Eduardo, eu estou substituindo Eduardo, se liga, fechou tudo? É bom, estatístico. Eu estou substituindo tudo isso por isso aqui, Eduardo. Entendeu? Segunda pergunta, você viu que eu copiei o quesito, não viu? Cortei e colei, não foi? Quais todas as condições gerais do medidor objeto da perícia na ocasião da entrega ao perito? Não tem, não tem como misturar. Isso aqui, porque não foi entregue ao perito. Então, está aqui. Está razoável isso. Se durante, quem perguntou isso com a autora? É isso? Autora. Se durante o período em que o medidor ficou em poder da parada... Fala. A resposta é dos dois, não faz sentido. Então, temos que consertar. Eu acho, né? Porque, qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? O que ele está falando que quais foram funções gerais do medidor na ocasião da entrega ao perito judicial? É porque não foi entregue, o... tá. Entendi. Por causa do... Entendi, agora entendi. Tá. se durante o período em que o poder da ré houve a possibilidade de ser manipulado, não ficou com a ré. Se existe algum tipo de anormalidade no medidor objeto, você, analisando o gráfico... Olha a pergunta! Existe algum tipo de anormalidade no medidor objeto? Sim ou não? Olha a resposta. analisando o gráfico apresentado na parte 3. É possível afirmar que o medidor não realizou a reitura. Se não realizou, a pergunta, qual é a resposta? Não, foi possível. Não, tem a normalidade. Sim. Vírgula. Houve a algum tipo de anormalidade. A resposta é essa. Aqui. Mas aí ele foi mais detalhado. Analisando... Agora eu entendi. Não é apenas um sim. O Eduardo foi mais cuidadoso. Ele colocou aqui a letra itálica, a letra não itálica. Eduardo, tu tem que padronizar isso. se você estiver trabalhando sozinho, o problema é o tempo. Se você for trabalhar com uma equipe, a equipe vai herdar todas as suas virtudes. E a equipe vai herdar todas as suas mazelas. Olha só. Ele explicou direitinho aqui. Olha só. O Mark não realizou não tem razão conforme descrito o Toy nas folhas 14. 15, 15. se não é Toy. Se não é Toy. Se não é Toy. Então, você precisa, Eduardo, reler tudo com esse cuidado. Ô, Mark, ali, uma linha acima está assim. De não ser realizado leitura é defeito no medidor. Está onde? Que eu não estou vendo. É. Acima do amarelo. E o motivo de não ser realizado a leitura... Não realizou leitura do consumo de energia elétrica no período tal até... Tanto. E o motivo é defeito no medidor. Então, analisando o gráfico na parte 3, é possível afirmar que o medidor não realizou leitura adequada. Por quê? Porque pode ter uma micro leitura, não sei, do consumo de energia elétrica. No período... Esse período está onde, Eduardo? De onde você arrumou esse período? O processo fala nesse período? Não, eu peguei lá nos anexos da Ré. Está bom. Está bom. E tem um documento que fala nisso, né? Tem, sim. E eu botei aqui, deixei o medidor. Esse medidor está certo? Correto. Esse toy das folhas 15, diz que toy é esse. É de substituição. Não é toy, é aquele documento de substituição. Vírgula e confirmado pela análise gráfica na parte 3 desse lado técnico. É isso? É isso? Cinco. Quais as características da anormalidade encontrada no medidor? Você encontrou alguma anormalidade no medidor? Não, eu nem tive acesso no medidor. Então, essa resposta é meio estranha. Então, quesito prejudicado. Ué, quesito prejudicado. Você não teve a mão nele? Como é que você fala alguma coisa aqui? Estou alterando, estou botando... Mas você não falou anterior que ele tem uma anormalidade? Sim. Então, se você for capaz de dizer que ele tem uma anormalidade, não pode dizer qual o tipo? Poderia. Mas a pergunta está sendo redundante. E eu estou querendo chamar a atenção que o negro não guardou o medidor. O Eduardo já deu a dica, já deu a solução e já deu a conclusão. Como eu não estou afim de escrever nada, eu boto isso. Ah, não, está bom. porque eu estou dizendo que eu não estou afim de escrever nada, para ficar bem claro, é porque já temos isso redundante. Não é por preguiça. Viu, Moisés? Eu quero me expressar melhor. Então, você pode falar em vez de ser prejudicado, pode dizer que já foi respondido no quesito anterior. Já foi respondido. Também. Então, eu vou botar. Prejudicador. Prejudicador. Do quesito já respondido, que é redundante, você tem razão. Conforme o quê? Descrito no quesito anterior. Quatro. O quatro. E aqui é prejudicado... Eduardo, você precisa ler isso de novo. Porque você está fazendo um trabalho em conjunto. Eu vou entregar a você para o juiz. Seis. Se as anormalidades se encontram... Vou perguntar se fez o curso aonde, Eduardo? Hein? Vou perguntar se fez o curso aonde, Eduardo? Eu pego o barco de pós. Esse é o problema que a gente tem que evitar. Olha aqui. Se as anormalidades encontradas vão ficar na medição do consumo de energia. Você concorda que as anormalidades encontradas, embora você não tenha encontrado, mas concluiu, o medidor não realizou a medição do consumo de energia. tem certeza que foi até setembro? Eu não sei. Você tem? Tenho sim. Tá bom. Legal. Se as anormalidades encontradas podem ser já por defeito fabricação do medidor, sobrecarga ou qualquer outra coisa que você possa imaginar na vida. sim, é possível. Pronto. Olha aqui. Del. Eduardo, eu vou diminuir o tamanho da página para te mostrar uma coisa. Eu bati o olho e você está reprovado pela tabulação. Olha aqui. Está vendo aqui? Olha. Justificado o texto. Tem perito que escreve tudo na esquerdinha. Tem perito que escreve tudo justificado. o perito que vos fala, a nobre perita, etc., tem que ter um padrão. E você tampou a página aqui. Você vai ter que analisar isso quando fizer o seu manual do laudo. Ô, menino, Fabiano, o Eduardo está fabricando o manual do laudo modelo perfeito universal, que vai fazer parte do nosso material de trabalho no futuro. Se você quiser uma cópia, você manda o seu nome, o seu telefone, que a gente manda um boleto para você. Não, boleto não, mas se quiser mandar, manda aí. Olha aqui, a parte, cadê a parte? Aqui, parte 4. Está vendo aqui? A parte ré não apresentou quesitos. Está vendo? Sim ou não? Agora, Moisés, por que a parte ré não apresentou quesitos? Nossa. Por quê? Porque está perrada, não? Você não deve falar assim. Você deve falar, talvez a parte ré não tenha apresentado quesitos porque não lhe foi conveniente. Porque você está gravando essa informação para o mundo inteiro. E a parte ré pode ver o seu nome e pode ver a sua gravação. Conclusão. Vamos ver a conclusão? Numa folha. A perícia levando em conta todos os elementos encontrados. Olha que bacana. Passivo. E pesquisados. Olha que bacana. Ele também é ativo. Eduardo não é só passivo. Se olhando para ele, pode achar que ele é passivo, mas ele também é proativo. É o local, mas é residencial. Não sei se isso é relevante, ele vai explicar no modelo universal. A ré apresentada por seu assistente apresentou durante a diligência quesitos pertinentes, não foi? Vírgula. Que foram considerados por esse perito na sua análise. Por estes profissionais, já que você está na parada. Não entendi. Na análise. Já que você está na parada. Não entendi. Ela apresentou quesitos. Vou dar um quesito para você. Vou dar um quesito. Cadê? Aquilo ali é o gato. Não, na diligência. Na diligência. Eu botei só para não deixar o cara mal, né? Ele foi... Olha aqui. Já na diligência? Não, a minha dúvida, Marcos. É só dúvida, né? Se você escrever a palavra quesito, você vai perguntar, ué, mas cadê esse quesito? Não, não é uma pergunta? Tá legal. Então, eu vou fazer diligência. Só por isso. Comentários. Pronto. Aí o Moisés se salvou o perito. O Moisés salvou o perito de ficar se explicando num quesito que eu não escrevi. os documentos acostados pela parte autora foram acusados. Acostados, eles já estavam na inicial. Aqui. Tá bom, deixa quieto. A equipe de aferição solicitada e agendada compareceu à diligência e realizou medições de uma coisa que não tem nada a ver. Que foram... Você considerou isso aqui na sua análise também? Eduardo? Não, não, não. Não quer ver uma relevância. É claro que considerou. Você pediu a aferição, eles foram ferir e tá ferido. E se você quiser, diz... A mulher passou a ter conta e as contas da mulher eram certas ou erradas. Eduardo? É. Eduardo, as contas da mulher... Não, depois daquela data do segundo... da substituição, foram cinco retos. Alguém te perguntou isso? Não. Mas alguém perguntar, você responde o quê? Que sim, que eu poderia... Então tá bom. Então tá bom. A ré absteve-se de formular que existe pra perícia. Tá bom. O perito do juízo contou com o apoio técnico do bonitinho. Tá aqui. Então veja. Eu... tô com o tamanho de letra doze. Eu vou passar pra tamanho de letra dez. É um registro. é um registro, é um registro, mas eu não quero que fique tão claro. Mas eu quero fazer isso aqui, ó. pra você destacar sem ser advogado dentro de um critério de elaboração técnica de relatório, Eduardo. Vamos ver o que interessa? É possível afirmar... Bom, então, peraí. Após a análise do Eduardo e do Moisés que tá dando palpite o tempo todo... Aliás, tem que botar o Moisés aqui. O Moisés esteve lá também. Tá, mas eu não fiz o laudo. Tudo bem, mas você colaborou de alguma maneira. Vocês vão ter que se virar pra escrever isso aqui. Após a análise do processo da realização da diligência ao local, não é possível... Não é minúsculo, tá? Ó, presta atenção, hein? Não é advogado, não, hein? Não é possível afirmar que houve uma irregularidade no sistema de medição. Como apontada... Eu tô mudando levemente a redação, tá, Eduardo? No TOI, número tal... Não precisa falar isso. E o corte de energia? Fala! Não tem como afirmar, né? Ele deve ter existido quando a equipe foi realizar a substituição, né? Não dá pra afirmar. Não tem como afirmar. Ah, então quando ele realizou a substituição... Bom, como ninguém falando disso, olha só. Eduardo, ó. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo ou não? Eu tenho que compatibilizar. Vou compatibilizar. Página 1. Tô compatibilizando. Tá claro isso aí ou não? Moisés, fechou? Barremos do início ao fim. Aqui você tem isso aqui do Marcos. Eu não estou encontrando isso aqui do Moisés e do Eduardo. Então... Eu acho que caberia isso aqui. Tá enxergando aí? E aqui você... Ô, droga. E aqui você tem um breve substancial micro CV de cada um. Qual é o objetivo desse micro CV de cada um, Moisés? Na experiência. Isso. Além da experiência, qual é o objetivo? Vamos criar um CV. Não ouvi? Melhorar um CV. Também. E para o juízo, o que significa isso? Eduardo. Você é apresentado, né? Me conhecer. Muito bem. E o pior de tudo é que ele contratou um engenheiro, ele indicou um engenheiro que dizem ter muita experiência e ele ainda teve apoio de dois para falar sobre isso. Ou seja, o juiz está com três engenheiros. Vocês vão fazer a RT disso ou não? se for verdade isso, se você for fazer... Vai ser vinculado a sua? Não. Claro, claro, claro. Calma. Vai ser vinculado a minha. Mas se eu não fizesse por desleixo, medo, economia ou miséria, você podia fazer. só isso. E valeria toda a responsabilidade é tua. Embora seja uma equipe, entendeu o que eu estou dizendo? Você não vai fazer isso a vida inteira, uma a uma, porque talvez não seja interessante. E quando você for fazer a sua RT, não vai fazer desse processo. Vai fazer do Marco Rodrigues, não sei como é o nome dele, vai fazer tudo na mesma, entendeu? Tudo na mesma RT. Porque eu não fiz a minha ainda, eu fiz a minha? Eu não sei. Eu fiz a minha? Eu não sei. Quando eu emitir esses laudos, eu vou fazer um. Quando eu emitir, eu preciso saber do número dos processos. Porque eu vou emitir uma só. Mas se eu não emitir, Moisés, tu pode fazer uma referenciando ao laudo que está valendo. Aí não é vinculada, porque não tem outra. Entendi. Aí eu fiz depois. Aí eu vinculo a minha do Moisés, alguma coisa assim, entendeu? Como é que é o nome do menino? Eduardo. Eduardo, eu estou salvando. Eduardo, eu estou enviando para vocês de novo. Eu falo da minha. A minha. A minha. E meu. A minha. A minha. Legenda Adriana Zanotto